Santa Tatiana Eu vos amo e vos peço Com a intercessão do amor do Pai De Jesus e de Maria Perdoe as almas perco condenadas Aos infernos pela misericórdia de Deus Santa Tatiana Eu vos amo e vos peço E com a intercessão do amor do Pai De Jesus e de Maria Perdoe as almas condenadas Aos infernos pela misericórdia de Deus E com a intercessão do Pai E com a intercessão do Pai